Como aumentar a potência do Wi-Fi no celular Hoje eu vou te mostrar como aumentar o sinal do Wi-Fi no seu celular Você vai conseguir aumentar a potência do sinal Wi-Fi no seu smartphone Android A configuração que eu vou te mostrar é bem simples É uma configuração muito fácil e que qualquer pessoa consegue fazer É só seguir esse tutorial sem pular nenhum pedaço Então já abre as configurações do teu dispositivo E aqui nas configurações você vai até o menu opções do desenvolvedor Mas se você não tem opções do desenvolvedor ativado no seu celular Você precisa ativar E para fazer isso você clica em sobre o telefone Aqui embaixo Desce a tela até o final E você vai procurar por número da versão Aqui em número da versão você vai dar diversos cliques rápidos seguidos Mais ou menos 7 cliques seguidos em número da versão Para conseguir ativar as opções do desenvolvedor no seu dispositivo Depois que ativar essa função você pode voltar E aqui nas configurações do dispositivo No campo de pesquisa Você digita a palavra desenvolvedor E vai aparecer opções do desenvolvedor Porque já está ativada essa função Você abre as opções do desenvolvedor E agora você vai em redes Quando você for descendo a tela A cada linha é um novo menu No caso aqui depuração Você desce mais a tela e continua a descer Até chegar em redes Esse menu aqui Quando você encontrar o menu redes Você vai procurar Pela função Ativar registro extenso de Wi-Fi Esse segundo aqui Que já está ativado Eu vou desativar agora E vou ativar novamente No meu caso eu estou usando Um smartphone Motorola Se o seu smartphone for Samsung Você está com outro nome aqui Vai estar escrito Ativar registro detalhado Então da mesma forma Você ativa essa chavinha lateral aqui E também se você está no Samsung Num celular Samsung Você deve ativar a aceleração De busca de Wi-Fi Que é uma função um pouco mais abaixo No meu caso aqui não tem Olhe comigo Porque é um Motorola E essa função Só está disponível no celular da Samsung Então depois de ativar Aqui o registro extenso de Wi-Fi Ou registro detalhado de Wi-Fi Agora é só aproveitar o Wi-Fi A ir no seu smartphone Porque ele vai chegar com mais potência Para o seu celular Então faça isso em todos os aparelhos celulares Aí da sua casa E se você gostou dessa dica Já deixa um like aqui embaixo Nesse vídeo Aproveita e manda esse vídeo Para os teus amigos Manda para o teu vizinho Para o teu namorado Ou para a tua namorada Manda para Mo Que Mo vai gostar desse vídeo Vai gostar dessa dica E também compartilha esse vídeo Com os teus grupos do WhatsApp Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço para você E até lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto